Não estudam nem trabalham. O IBGE fez um levantamento que apontou que são mais de 10 milhões de nem-nem aqui no nosso país. A Isabela é estudante do terceiro ano de engenharia mecânica. Atualmente ela faz estágio na área, mas percebe que existe uma dificuldade de se inserir no mercado de trabalho depois de formada. Tem muitos amigos que depois de formados foram para a parte de programação, que não é muito na área de engenharia, ou está trabalhando com outra coisa, então... É complicado, acaba sendo difícil o mercado de trabalho para quem é mais jovem. Sim, com certeza. Uma pesquisa feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, mostrou que um a cada cinco jovens entre 15 e 29 anos não estuda ou trabalha. Um número que representa mais de 10 milhões de pessoas. Em termos absolutos, considerando o total de jovens, como eles têm diminuído em termos relativos na população total brasileira, devido ao envelhecimento, há uma redução. Então, em termos relativos, há um aumento, mas em termos absolutos, como essa população tem reduzido na população total, o jovem que a gente chama de neném, não está ocupado e não está na escola, ele tem caído. A pesquisa também traçou um perfil desses jovens, como fatores de renda, raça e gênero. Em relação à idade, considerando o jovem, que é de 15 a 29 anos, o neném, ele afeta mais de 18 a 24 anos. Então, considerando o sexo, ele atinge mais as mulheres. Cor e raça, ele atinge mais os pretos e pardos. Então, são as mulheres pretas e pardas. E considerando o nível de instrução, são aqueles que não conseguiram nem concluir o ensino fundamental. Então, eles são a maior proporção nos neném, que a gente chama. E também considerando o nível de renda domiciliar, são aquelas famílias, as mais pobres. E isso piorou. De 2012 para 2022, essa parcela no neném, no grupo do neném, os mais pobres são ainda mais afetados. De acordo com a pesquisa, muitos desses jovens param de estudar ou trabalhar para exercer funções domésticas, como cuidar da casa, filhos e outros familiares. Além disso, as escolas apresentam vários problemas de infraestrutura, o que dificulta a permanência dos estudantes. Já no mercado de trabalho, os problemas são as oportunidades. A escola, ela não tem conseguido atrair e manter esse jovem na escola. Por outro lado, o mercado de trabalho, os jovens quando entram no mercado de trabalho, ele não fica com os melhores postos, porque ele tem menos experiência, né? E também, e aí ele consegue trabalho, a maior parcela é informal, né? Que não tem muita segurança, né? E muita proteção. Então, o jovem, ele não tem uma escola atrativa. E por outro lado, o mercado de trabalho não consegue dar essa segurança e essa atratividade. Para essa professora de economia, são necessárias políticas públicas. Para que essa parcela da população brasileira volte para as salas de aula e postos de trabalho. Pensando no grupo mais afetado, que são as mulheres, né? O aumento da política pública, né? Com a maior oferta de creches e escolas infantis, que podem proporcionar tanto a reinserção dela no mercado de trabalho, quanto na escola. Seria uma política pública importante. Escolas também com psicólogos, né? Com maior infraestrutura, ensino integral, uma boa alimentação na escola também seria importante. Cursos de qualificação, uma maior informação para que o jovem conheça as oportunidades que ele tem em termos de universidade, em termos de cursos técnicos, né? Porque existem várias ofertas, né? Mas, talvez a informação também seja importante. E a valorização da educação, né? Então, a gente sabe que para um país crescer é muito importante pessoas, né, bem qualificadas. E o jovem, né? A gente tem que formá-lo bem para pensar no crescimento econômico, então, de longo prazo. Ou seja, a qualificação faz toda a diferença. Se você não estuda, você não tem acesso aí à qualificação, logo...